Música Mesmo que ela fosse muito ruim, ela tem dano por beleza, mano Mas enfim, a Shinobu é uma das minhas 4 estrelas favoritas É uma das que eu simplesmente estava mais hypado E depois de bastante tempo, eu consegui ela Isso no caso, considerando com o tempo que ela foi lançada, né? Ela foi lançada na 2.7, eu consegui ela lá pra 3.1 3.1, é, foi no banner do Sino Demorou um tempinho, eu diria, mas enfim Temos ela, e eu queria ela desde a época do primeiro banner dela Tentei não conseguir, mas fazer o que? Vira que segue Tendo ela, na época, né, eu seria uma pessoa muito feliz Porque é uma personagem que eu gostava Porém, o pessoal não gostava muito da personagem, não Chamava ela de super fraca E eu nunca liguei muito pra isso Sempre achei ela uma personagem tão da hora Tanto na história, quanto na gameplay Queria muito E quando eu peguei, ela já era bem mais, digamos que meta Mas aí fica a questão, né, pra você que não sabe Pra você que começou a jogar só depois da 3.0 Por que que a Shinobu era tão ruim, aparentemente, antes Tão monstruosa Agora Eu vou te explicar Basicamente, eu sou um jogador desde o começo do jogo, né Eu jogo desde o lançamento, caso você não saiba E a Shinobu, ela veio antes da chegada de Dendro E antes de Dendro, ela não tinha muita lógica aqui Porque o que que tem no kit da Shinobu? Ela é uma healer Que aplica Electro ao redor dela Um Electro bem devagar E tem uma aplicação de Electro rápida na ult dela Essa aplicação rápida era muito boa pra quebrar escudo E a lenta era meio mais ou menos Ela tem uma escala de dano e de cura com vida Daí o pessoal pensou Pô, vamos transformar a personagem num tanque, né Ela é feita pra ser buildada com vida Só que ela tem uma passiva que é pra você usar proficiência elemental O pessoal não usava muito, não ligava, né Porque é uma personagem que aparentemente, como eles mesmos diziam Não dava dano Então não tinha necessidade nenhuma de buildar ela com proficiência Pra ela dar dano Buildava ela só com vida pra curar E achavam que ela ia dar um dano legal Mas não, o dano dela próprio mesmo era muito baixo Mas aí chegou Dendro E Dendro simplesmente mudou totalmente o funcionamento da personagem Fazendo com que ela fosse agora Uma das quatro estrelas mais monstruosas que a gente tem Então vamos dar uma olhada no kit dela A minha não tá lá tão monstruosa assim Ela tá com 990 de proficiência elemental Que é tudo que importa realmente pra Shinobu dar dano E eu vou mostrar exatamente como o dano dela acontece Aqui de taxa e dano não importa Então se você quiser essa build aqui, ó Taxa e dano não importa Recarga não importa Literalmente nada disso importa pra ela Bônus de dano elemental não importa A única coisa que importa é proficiência Tudo dela vai depender da proficiência De arma tem bastante opção Espinha de ferro é uma que eu gosto bastante de usar A passiva nenhuma das passivas vai funcionar direito nela Então não importa mesmo Tem de todas as opções Eu não sei aquelas 5 estrelas no caso, né Juramento pela liberdade Eu não sei a passiva dela Mas as 4 estrelas nenhuma funciona Pro kit correto dela De forma de usar pra dar muito dano Mas, né, tem a espinha de ferro Tem a chuva floral Que foi a arma do evento Que é muito bonita nela, inclusive Eu acho bem legal E tem também a 4 estrelas A 3 estrelas, quer dizer A espada de ferro branco Que também... Ferro negro Porra, por que eu falei ferro branco? Espada de ferro negro Que fica muito bonita nela, por sinal Tem outras que eu acho que ficam muito bonitas também Tipo, a Menoma Eu acho que fica linda A Kagutsurubi fica muito linda A Pútrida fica muito linda Mas não combinam tanto com o gameplay dela Quanto essas aqui Então pra esse teste eu vou estar usando a espinha de ferro mesmo Porque é muito sólida De artefatos É duas opções Ou você vai usar O Sonhos Dourados, né 4 peças dos Sonhos Dourados Ou você vai usar O 4 peças do Flor do Paraíso Perdido Flor do Paraíso Perdido? Eu acho que é Calma aí que eu tô meio confuso É esse mesmo Flor do Paraíso Perdido Que eu não tenho farmado Mas Teoricamente aqui ele é melhor Só que Eu não tenho ele farmado direito Eu só tenho algumas peças assim Meio avulsa Então Né Não é lá tão Recomendado você usar Se você não tiver peças realmente muito boas No caso eu fico com bastante proficiência mesmo Que isso aqui Então acaba Meio que compensando bem A falta de Digamos De peça boa do outro set Esse aqui é o segundo melhor Mas não fica tão longe não É coisa de 10% Se você quiser entrar nesse Nesse mundo de cálculo aí A diferença não é tão grande Aqui você vai conseguir um dano muito legal também De build não tem segredo Você vai buscar proficiência em tudo 91 de proficiência 44 de proficiência E nesses aqui Tudo proficiência 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 Os substatos não Importa Não importa Ah mas recarga Não importa Ah mas taxa Não importa Ah mas dano Não importa Núcleo dendro Não Crita A única forma de você Critar um núcleo dendro É se você tiver a C2 danarida E a C2 danarida Tem uma taxa E dano crítico fixo Então o seu dano crítico E a sua taxa Não importam Só proficiência De constelação O ideal é tá C2 A minha tá C1 Uma tristeza profunda Má beleza Dá pra usar mesmo assim Usava ela C0 E ela ainda era um monstro Então C1 é usável E C2 é o melhor É o ideal As outras constelações Realmente não importam tanto Mas essa C6 é bem interessante Porque dá um buff de proficiência Se ela ficar com bem pouca vida Mas cara Você tá mexendo com dendro Você não vai querer ficar com pouca vida Acredite É bem perigoso De talentos Também não importa nenhum Mas a minha tá 688 Mas não importa De verdade Realmente não importa nenhum talento E aí a gente tem As passivas aqui Essa aqui ajuda no bônus de cura Se ela tiver com pouca vida E essa aqui Que é a show de bola Aumento de cura Baseado em 75% Da proficiência elemental E aumento de dano Baseado em 25% Da proficiência elemental Aqui tu já vê Que é interessante Você ter proficiência Que é a passiva que eu falei Que ela vai aumentar a cura Que ela dá Com base na proficiência Então Por que não buildar Só proficiência Em vez de buildar vida Sabe Não faz tanto sentido Você investir Tanto em vida Se você Investir só em vida Você não vai ter Nenhum retorno E Investindo em proficiência Você vai curar Tão bem quanto Provavelmente E ainda vai dar muito dano E aí como que é o dano dela Você me pergunta O dano dela Vem de dendro O dano dela Vem das reações De dendro Não reação De dano bruto Mas sim De super florescimento O famoso Hyper Bloom Você vai estar querendo Usar um dendro Pode ser Eu estou usando aqui Um time bem For two plays Que é viajante Collie de dendro Mas tem outras opções Como O Alhaisan Por exemplo Você pode Usar Na Hida O Tirnari Dá pra usar Também Mas o Tirnari Ele vai beneficiar Mais de Electros Que Que tem um alcance Maior Sabe Tipo A Fischl E a E a E a Miko Daí no caso Viajante e a Collie Eles tem campos De dendro Acaba sendo Um negócio bem interessante Os dois Eles Vão estar com Basicamente Essa mesma build Aqui Que é Memórias da Floresta Em um E Instrutor No outro E a Collie Ela nem tá com o Instrutor upado Tipo Tem um bagulho Três estrelas Aqui Totalmente cagado Mas a vantagem Do instrutor É que assim que ela fizer uma reação Ela vai aumentar a proficiência elemental Do time inteiro Em 120 por 8 segundos É bastante coisa É bastante coisa E a Collie Ela faz bastante reação Então acaba sendo bem interessante Você fazer isso aqui Tá ligado Ela investe em bastante recarga Nos dois Tendo recarga Tá ótimo O viajante Ele ainda é meio triste De recarga Esse miserável Mas o meu Ele tá com 179 Enquanto a Collie Tá com 172 De recarga E aí o último Que é o pra brilhar mesmo É o Chiquinho Você pode usar outros Hydras também Como a Yelan Isso aqui eu não tenho E eu tô querendo mostrar também O mais básico E o mais barato possível Então Chiquinho Chiquinho você também Só vai investir em recarga Não tem erro Aqui 262 de recarga Sacrifício também Que é melhor pra ele E selo da insulação Também não tem erro não De constelação Quanto mais você tiver melhor Falando sobre as constelações Dos Dos Dendro Quanto mais você tiver melhor Também é do viajante Eu recomendaria que você pegasse Pelo menos A C4 dele E a Collie Se você tiver a C4 dela Também é muito Muito legal De resto É isso aí Bem básica mesmo A build da garota Então Vamos pra um teste Mais prático aqui E o abismo Ele reiniciou Eu fiz ele hoje de manhã Eu fiz a primeira sala Mas Vamos fazer Aqui Tentar fazer a primeira sala Com a Shinobu Pra ver Pra ver como é que a gente se sai Vai Vamos Esse abismo tá meio merda Essa sala aqui Tá um inferno Então eu nem vou tentar ela Vou tentar só a primeira mesmo Que é bem de boa Vamos tentar fazer as duas partes Porém eu não garanto Que vai dar muito bom não Na segunda Pelo menos não Mas na primeira Hyperbloom Tá uma delícia Hyperbloom Tá uma delícia Então o que você vai precisar saber Simplesmente Isso aqui Mete esses quatro no time Show de bola Não tem erro Aí pra segunda parte Você bota quem você quiser Vou colocar um monogel Aqui só pra testar Mas provavelmente Nem vai ter gameplay De monogel nesse vídeo Porque ele é focado Na Shinobu Então Vamos Vamos lá Olha só A gente tem Umas Paradas bem inúteis mesmo Dano de ult Tá ligado Coisa que a gente não vai usar Se tivesse um buff de proficiência Seria o melhor Mas vamos lá Vamos lá Esse abismo tá uma merda Já vou avisando Essa sala nem tanto Mais as outras Mas não tá uma merda Ó Você vai chegar aqui Já de cara Tem que esperar um pouco Né então Temos esse problema Ó Já de cara Você já vai começar assim Ó Manda o louco Aí acolhe Beleza Vamos lá E aí ó Já vem Kashinou E só observe O dano simplesmente pipocando 38k 37k E já capotou Já capotou É agora Esperar spawnar o próximo Porque aqui Aqui o processo é lento Tá ligado O processo é lento Eu sei que dá pra pausar E tal Você é mais rápido Mas fica meio Meu pai aprovido E não é uma tentativa De speedrun É só pra mostrar Como que o time Funciona mesmo Tá ligado Vamos lá Tá Aê E Brabo Ó Ela consegue quebrar Também o olho Desse bicho aqui Basicamente Você vai fazer isso Você vai soltar O ult dos dois Vai soltar O ult do Chiquinho Vai trocar pra ela E vai começar a atacar Pra trocar O ult do Chiquinho Não tem erro Mano É literalmente A prova de idiota Esse negócio Vamos lá A build super básica Super simples Um gameplay Super tranquilo E funcional O melhor é que é Totalmente funcional Olha lá 39k Mano É muito de boa Isso aqui Opa Troquei errado Vamos lá Minha coli vai capotar Daqui a pouquinho Aê Ó Já troca pra ela De novo Perfeito mano Nice Bravo bravo Agora cadê o último A humildade mesmo Cadê Ah Aê Obrigado senhor Opa Parou aí Vamos lá E vai trocando mais Mais dendro Tá ligado Quanto mais dendro tiver Melhor Vamos lá Ó Ult aqui Ult aqui E Vai aqui Só vai Só vai Só vai Tem erro não Ativa E pronto Olha o tanto de vida Do bicho descendo Dá pra você fazer isso aqui De boa Com três estrelas E você Pausar direito Porque se você apertar Se eu não me engano É o F3 Você aperta Ele abre o menu Ele abre o menu de tiro E ele já Já resolve Ele na hora Você passa bem de boa Isso aqui Bem rapidinho Só que Eu tô demonstrando Mais na prática Mesmo como é que funciona Se você tiver um PC bom Também você nem tem esse problema Nem sei porque você tá Se preocupando com isso Mas É bem tranquilo mesmo Aí a segunda parte É de boa Não quem voa A Shinobu Mas é bem de boa Aí é só esperar Os corno aparecer Aí é E bora É bem de boinha Mano Bem de boinha Não que o time Não que o vídeo Seja sobre o Monogel Mas o Monogel também É um time muito monstro Mas deu pra entender Deu pra entender O que eu quis dizer Sobre Sobre a tal da Da Shinobu É realmente Uma personagem que Ganhou um destaque Muito grande Recentemente Eu fico muito feliz De ver isso Mano Fico muito feliz De ver que O pessoal tá Aprendendo o potencial Da personagem Que é realmente Uma personagem muito boa E tipo Ela não era ruim Antes Ela só não era Do jeito que o pessoal Esperava Que é simplesmente Em top de vida E show de bola Tá ligado Resolvido o problema Ela não era Uma personagem Assim Mas por algum motivo Insistiram Que ela era assim E acabou Dando um certo problema Na hora Na hora De build Mas Fazendo ela Direito Ela é um monstro A massa Geral Praticamente Qualquer abismo Se o inimigo Não foi imune A dentro Dá pra passar Com ela de boa Eu vi gente O Hyper Bloom Ele é um dano dendro Do super florescimento Ele conta como dano dendro É 100% dano dendro E mesmo assim Os caras faziam De tão quebrada Que essa personagem é Já que todo o kit dela Beneficia de proficiência É diferente Por exemplo De Uma Kething Da vida Vai Uma Kething E é uma personagem Que também aproveita Bastante De super florescimento De Hyper Bloom Só que o kit dela Tem uma escala Muito mais legal Com ataque Do que com proficiência Mesmo que a proficiência Seja um bônus Bem interessante Você usar nela E aí Acaba sendo bem mais legal Você usar a Shinobu mesmo Mas é isso mano Sem Ficar Prolongando mais Porque esse vídeo Já tá bem longo Eu espero que Dê pra entender Como é que a Shinobu Funciona E por favor Não use monogel No segundo lado Pelo menos Não na primeira tentativa Não vai dar muito certo não Faça 3 estrelas Nesse aqui primeiro Se você quiser brincar De monogel depois Porque se não É vai dar um pouquinho De problema eu diria E também Na hora que tiver carregando Cara Só aperta F3 Ele vai carregar Os banners aqui Na hora que o banner aparecer Você fecha E show de bola Todo mundo tá carregado Bem mais bonito Bem mais legal É economiza Muito tempo seu Porque se não Você vai perder Bastante tempo Mano eu saio voando Literalmente Se não você vai perder Bastante tempo Eu passava muito Por esse problema Antes de eu saber disso Que Tipo Você tinha Você pensava Pô Se eu tivesse 5 segundos A mais Eu conseguia fazer Mas eu perco Muito tempo Esperando carregar O bagulho Isso aí resolve Isso aí resolve E é sério Esses caras São um pé no saco Eles ficam Te dando Stagger Toda hora Mas é isso Basicamente é isso aí Diz aí o que você acha Da Shinobu Que eu pessoalmente Como eu disse Personagem super foda Eu gosto muito E eu fico feliz De mais pessoas Reconhecerem Que ela é realmente Uma personagem muito boa Muito obrigado E até mais Tchau 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 Tchau